Eu faço música ali que as pessoas se divirtam, que é uma faceta da canção que a gente não pode perder de vista também, né? A canção também é feita para isso, para divertir as pessoas, para animar as pessoas. Mas você pode, junto à dança, junto à festa, ao entretenimento, também colocar umas pulgas ali na orelha, mobilizar as pessoas, instigar as pessoas, fazer as pessoas pensarem um pouquinho, porque pensar de vez em quando é bom. A CIDADE NO BRASIL Você se foi, você partiu, você partiu meu coração, você se foi, você partiu, você partiu meu coração. Me sinto um caco velho, uma durinha baleada nasa, um bolo e sem verniz na cristaleira da casa da tia, O abaixo da sacristia, um reserva que aquece, mas não entra esfria, um galo de briga bravo que despeca do puleiro, um coronel empalhado no museu de juazeiro. Você se foi, você partiu, você partiu meu coração, você se foi, você partiu, você partiu meu coração. Me sinto um caco velho, uma durinha baleada nasa, um bolo e sem verniz na cristaleira da casa da tia, O abaixo da sacristia, um reserva que aquece, mas não entra esfria, um peado de novela que cria em casa um revisomem, Um matador de aluguel, assassinando a própria fome, Um sabonete de motel, um jagunço de internet, um vira-lata de boutique, Um tamburete de forró numa quadra de basquete. Eu quero que você vá pra bem longe Pra Sumatra ou Jakarta Eu quero que você vá pra Ohio Eu quero que você vá pra Ohio que aparta Eu quero que você vá pra bem longe Pra Sumatra ou Jakarta Eu quero que você vá pra Ohio Eu quero que você vá pra Ohio que aparta